Música 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 Meu querido papai Eu sou mais feliz, eu não quis saber Se eu sou a minha volta de você Meu pai, meu querido papai Eu sou mais feliz, eu não quis saber Se eu sou a minha volta de você Eu sou a minha volta de você Eu sou mais feliz, eu não quis saber Se eu sou a minha volta de você 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 Ai, ai, papai Como eu amo você Como eu amo você Eu sou a minha volta de você Glória a Deus, que benção Aleluia Eu sou a minha volta de você